Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Nesse vídeo vocês vão ver o review completo com o meu mais novo personagem do filme Divertidamente Que é o Raiva! Dá só uma olhada como ele é legal galera Aqui na frente vem a ilustração do Raiva, aqui na lateral vem o medo e a nojinho Aqui na parte de trás vem o Raiva bem grande segurando o seu jornal Aqui mais algumas outras advertências mostrando o que ele faz Aqui são os outros personagens dessa coleção Que é a alegria, o Raiva, que é o que eu acabei de comprar Também vem a nojinho, o medo e a sadness, a tristeza Aqui desse outro lado tem a alegria e a tristeza Bem legal, não é? Agora eu vou mostrar pra vocês tudo o que o meu Raiva é capaz de fazer Vamos tirar ele da embalagem agora Pronto Raiva! Agora a Raiva já está solta! A Raiva já está solta! E vamos tirar também o manual de instruções Que fica aqui na parte de trás da caixa Pronto! Manual de instruções E junto com o manual de instruções também vem o newspaper Vem também o jornal aqui que o Raiva lê durante o filme e fica ainda com mais raiva Com tanta injustiça, tanta coisa errada que ele vê no jornal Bem legal, não é? Aqui no manual mostra algumas advertências Mostra onde colocar as baterias Mostra o botão de On, Off e Try Me E aqui a parte onde coloca as baterias, que é no pé dele Você vai precisar de uma chave Phillips para abrir o pé dele e colocar as baterias As baterias necessárias para fazer o Raiva funcionar são três baterias do tipo LR444 Porque eu já comprei as baterias Porque o meu Raiva veio com a bateria já gasta Ele veio com a bateria sem funcionar Porque ele estava na versão de Try Me Então muitas crianças apertavam assim na loja Para ouvir o que o Raiva falava e aí ele veio sem bateria Então agora eu vou aproveitar e mostrar para vocês como troca a bateria Como colocar a bateria É muito simples É só você abrir aqui com uma chave Phillips Tirar essa parte aqui Vai ficar com esses três buraquinhos aqui Aí agora você pega a bateria São três baterias do tipo LR44 Vou mostrar para vocês agora mais de perto Essa bateria aqui E você deve colocar a bateria virada para baixo As três baterias vão estar viradas para o mesmo lado Vão estar com aquela parte escrita virada para cima Desse jeito Beleza? Aí agora vamos colocar de novo a tampinha A bateria Que é a sola do sapato do Raiva Pronto Aí agora aqui do lado tem os três tipos de botões Que é o teste O off, que é o desligado E o on, que é o ligado Na versão de teste você vai escutar somente algumas palavras dele Porque é só para testar durante a loja A brincadeira ainda não está completa E eu vou mostrar agora para vocês Apertando a gravata dele Ele vai falar isso Ele falou Aí apertando mais uma vez E apertando de novo E é só isso que ele vai falar na versão try me Se você apertar mais uma vez Ele vai repetir Aí agora vamos guardar o foguinho dele de novo E vamos colocar na versão on E agora eu vou até colocar o jornal aqui para ele ler Porque o jornal vai deixar ele com muita raiva Com muita ira Com muita fúria E aí vocês vão ver o que vai acontecer Pega o seu jornal aí, raiva Pronto Ele leu agora uma notícia E ele ficou com muita raiva E olha o que acontece Ele dá um grito muito maior E a chama sobe na cabeça dele Agora, como está na versão de on Que ele está ligado Ele vai falar muito mais palavras Muito mais frases Vou mostrar para vocês as outras palavras agora Como vocês viram Quando ele está na versão de on Ele fala muito mais frases E as frases também são muito mais longas Bem legal, não é? O meu raiva é da marca Tommy Aqui está a marca do raiva E como eu já falei Aqui dessa coleção também temos a alegria A tristeza, o medo e a nojinho Bem legal, não é? Eu achei esse personagem muito legal Na caixa está escrito aqui algumas coisas sobre ele Entre elas está escrito que ele brilha no escuro É galera, muito legal Então quando tiver a noite aqui Se eu lembrar eu tiro uma foto E mostro para vocês depois Para mostrar as partes que ele brilha no escuro Eu gostei muito desse boneco É, na verdade ele é meu personagem preferido Do filme Divertidamente Porque apesar dele ser bravinho Ele é bravo com razão, né galera? Ele tem razão para ser bravo Ele não gosta de injustiças Na própria caixa já diz aqui, ó A raiva tenta manter-se impassível Mas é difícil quando há tanta injustiça no mundo Entendeu? Daí que ele fica exaltado É por causa das injustiças Muito legal, né galera? Então esse foi o review completo Com meu boneco de Divertidamente O Raiva Se vocês gostaram desse vídeo E quer que eu grave mais vídeos Com bonecos do filme Divertidamente É só escrever aqui embaixo nos comentários Não deixe de clicar em curtir Que é muito importante para a divulgação do canal E se você for novo aqui no meu canal Se inscreva para ficar por dentro De todas as novidades E até os próximos vídeos Um abraço do amigo Peter Tchau!